Estão todos colocados Em quinto vai a competidora Rainha do Paquetá Golden Wind em sexto Em sétimo vai o Rei das Américas Vão terminando a reta oposta Vão entrando pela grande curva Acelera por dentro o Super Cowboy Sobre lá por fora o álibi da Serra Que tem a ponta Vai descendo a diagonal Livrando dois e três corpos de vantagem Super Cowboy em segundo Muitas graças Aparece em terceiro E o Rei das Américas Em sexto Golden Wind Rainha do Paquetá Ficou com a lanterna na mão Na seta dos setecentos O ponteiro é o Tordilhão A alibi da Serra Contorna a curva de chegada E entram pela reta final A alibi da Serra tem dois corpos de vantagem Lá por dentro o Yevgenio Neguim Numa boa passagem Vai passando para a segunda Pisar a seta dos quatrocentos do vencedor A alibi da Serra vai receber a carga Aqui por fora do Super Cowboy Lá por dentro do Yevgenio Neguim Que o piloto vem raspando a bota na cerca A trezentos do espelho Apanhando de canhoto Muitas graças Vai tentando se aproximar Por fora Super Cowboy Dominou Vai sacando Cabeça, pescoço Meio corpo Um corpo inteiro Yevgenio Neguim Agora show a passagem Lá por dentro Passou para a segunda Na seta dos cem O ponteiro é Super Cowboy Um corpo inteiro Yevgenio Neguim Segundo Avança por fora Tenta a primeira Super Cowboy Yevgenio Neguim Cruza Faz a final Primeiro Super Cowboy Segundo Yevgenio Neguim Depois Muitas graças Até os demais Vamos aguardar o placar Muitas graças Muitas graças Muitas graças